Ô Borracha, beleza? Como é que vocês estão? O colecionador na área e a SEGA parece que tá fazendo a mesma coisa que eu tava falando aqui nos vídeos, né? Você não entendeu nada, eu também não expliquei direito. E os Borracha tão reclamando do novo Sonic, o Sonic Frontiers. E aí, meio que a gente começa a analisar alguns pontos de vida. Eu fiz um vídeo de reação e tal, mostrando o Sonic, as minhas primeiras impressões, né? Mundo aberto, proposta nova, tem vários pontos positivos, né? Mas os negativos são maiores, né? Principalmente as coisas que ficam flutuando no cenário, né? E aí, eu separei aqui, só pra vocês pegarem uma visão, esse aqui é o Sonic Frontiers, paradinho, bonitinho. E esse aqui é o Sonic Prime. Qual dos dois você acha que tá com mais cara de Sonic? Esse aqui, bonitinho, ou esse aqui que tá com totalmente a cara do universo do Sonic, mano? E aí, a gente solta um pouquinho da gameplay... Opa, apertei gameplay errado aqui, ó. A gente solta um pouquinho dessa gameplay e olha só. A gente vê o Sonic pulando, bonitinho e tudo mais, ó. Pega a visão. É legal? É legal! Mas aí, a galera meio que não gostou. Olha o padrão dos inimigos, mano. Tem aqueles inimigos que é meio que... Você não entendeu nada, eu também não expliquei direito. E aí, fica uma gameplay assim, sabe? Não é que tá ruim. Não é que isso aqui é ruim. Só que assim, não tem nenhum elemento do universo do Sonic. Só tem o Sonic ali, tá ligado? Podia ser qualquer outro jogo. Mas não, é o Sonic. E aí, no mínimo que você quer ver, não é só isso. Você quer ver o quê, ó? Olha a diferença desse aqui. Cheio de efeito, explosãozinha, inimigo estranho, câmera. Mundo aberto. Não é isso que você quer no universo do Sonic. Com um segundo, um segundo aqui, você já vê que, ó. É isso, pai, ó. É isso que você quer, ó. Isso é Sonic. Isso é o Brasil que eu quero, né? Esse aqui é o trailer do Sonic Prime, né? Que já mostra o Shadow aqui, mano. Então, não precisa a gente ir tão longe, né? Pra conseguir o que a gente quer. Era mais ou menos nesse padrão aí que a Netflix acertou. Inclusive, tem aqui, ó. No site do Game Vício. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Essa daqui... Foi demais, né, mano? Sega afirma que não irá adiar Sonic Frontiers. E que os fãs não entenderam o jogo. Os fãs não entenderam o jogo, né? E a matéria, ela se resume aqui, né? A falar, né? Sobre o Sonic Frontiers. Que os fãs estavam pedindo adiamento e melhorias do game, né? Tá certo que quando os fãs fazem isso, os fãs pedem um apelo. E esse apelo, ele foi feito no filme do Sonic, né? Que foi recorde de bilheteria, né? E eliminou aquele Sonic Feio. O Sonic Feio veio aparecer, né? No filme do Tic Tac, né? Inclusive, pra você que é novo no canal, vou pedir pra você se inscrever, deixar o seu like agora, né? E comentar um pouquinho a respeito disso. Na minha opinião, o Sonic Frontiers, ele tem uma proposta muito boa, né? De mundo aberto e tudo mais. Tudo que é novo assusta. Só que, aparentemente, pelo que a gente pode ver, ele tá se tornando o novo Sonic The Hedgehog 2006. Tá ligado? Tipo, The Hedgehog 2006. É foda, pai. Então, veja os últimos vídeos do canal. Comenta aí o que você acha, porque eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.